Rivaldo Júnior, belo passe para o pai, Rivaldo, o passo esquerdo vem cruzado, Rivaldo Júnior, gol! É o Mojir Mirim, Rivaldo Júnior, com dois minutos de partida, comemoração do torcedor do Mojir Mirim, olha, Rivaldo Júnior e Rivaldo, a tabela vai, filho! Aí o toque de calcanhar, do Rivaldo Júnior para o Rivaldo, o Serginho faz assistência, mergulha! E de cabeça, Rivaldo Júnior abre o placar diante do Macaé! De novo, o cor do Mojir Mirim diante do Macaé! É do filho do Rivaldo, do Rivaldinho, do Rivaldo Júnior! Agora um para o Mojir Mirim e zero para o Tifa, Mojir Mirim! Rivaldo, 43 anos, jogador mais e sem medita de canaque, do Rivaldo Júnior brasileiro, venda campeão do mundo, tem chance de ir para o segundo mundo, o seu filho do Poupa, o Júnior fez o primeiro, uma Anthológico noville, o seu filho do Poupa, o seu filho do Poupa, o seu filho do Poupa, e o seu filho do Poupa, o seu filho do Poupa, leva a supercompla Where I am, a sugi andação de ser o primeiro, o que eu fiz o primeiro, sabe o que eu fiz o primeiro, Roger? Errodo, Rivaldo Júnior Rivaldo Júnior Rivaldo Júnior